Olá, está começando mais um Meio Ambiente por Inteiro, o programa que discute e analisa temas que fazem ou que vão fazer a diferença no dia a dia de todos nós. As áreas úmidas são ecossistemas de alta importância para o ser humano. Elas exercem funções vitais para a nossa sobrevivência, como o fornecimento de alimentos e a regulação do fluxo de água, além de abrigar uma grande biodiversidade e influenciar o ciclo do carbono e de outros gases do efeito estufa. Entretanto, por causa do mau uso dessas áreas e do crescimento populacional, estes ecossistemas se encontram altamente ameaçados hoje em dia, principalmente nos países tropicais. Para falar sobre a questão da proteção das áreas úmidas, eu recebo aqui no estúdio o coordenador de gestão de recursos pesqueiros do Ministério do Meio Ambiente, Roberto Galuti. Olá, Roberto, bem-vindo. Obrigado. Também está aqui conosco o secretário-executivo do Fórum das ONGs Ambientalistas UDF e em torno, Luiz Mourão. Também é um prazer recebê-lo, Luiz. Obrigado, prazer. Antes de darmos início ao debate, vamos conhecer um pouco mais sobre as áreas úmidas. O conjunto de lagos, lagoas, pântanos e regiões alagáveis são consideradas regiões úmidas. Elas desempenham um papel importante no equilíbrio ecológico, se destacam no combate aos efeitos das mudanças climáticas e no desenvolvimento dos recursos naturais. O Pantanal é a maior área úmida continental do planeta. Ela ocupa parte dos estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e vai até a Bolívia e Paraguai. Também conhecidas como zonas úmidas, essas regiões ajudam no desenvolvimento do turismo, nos estados do norte, como a Amazônia, e do nordeste, como os parques marinhos do Maranhão. Quando Brasília foi planejada, foi previsto um lago artificial. É o Lago Paranoá. Essa área úmida serve para amenizar o clima seco da capital federal. O lago também ajuda na biodiversidade dos animais e das plantas aquáticas. A ideia original do Lago Paranoá era melhorar a qualidade de vida. Aqui pela nossa região ser muito seca, você ter condições de ter uma fonte de água, onde você tivesse condições de ter um lazer contemplativo. Hoje o lago é realmente a praia do Brasiliense. Se forem bem cuidadas e preservadas, as áreas úmidas podem ser fontes de fornecimento de água e alimentos. E ajuda o nosso olhamento. É importante que a população assuma e conscientize que o lago é patrimônio da população. Luiz, a gente viu que o Lago Paranoá é artificial, mas mesmo assim é considerado uma área úmida. O que define uma área úmida? Bom, para começar, eu acho que a gente tem que olhar o meio ambiente por inteiro. Então, os espaços ecológicos, os espaços onde toda a população vive, nós, seres humanos, vivemos, eles têm cada um uma dimensão e uma interconexão muito grande. Eu acho que é isso que a gente tem que ter essa visão global, para depois a gente poder chegar no detalhe de como a gente organiza cada espaço, especialmente no que nós estamos tratando hoje, que são as áreas úmidas. As áreas úmidas são extremamente importantes, porque a maior parte da população normalmente se estabelece nessas regiões. E nessas condições, elas se utilizam desses serviços ambientais, dessas áreas úmidas, e ao mesmo tempo, elas acabam promovendo uma degradação nessas áreas que são muito importantes para o equilíbrio de todas as outras. Elas não são mais nem menos importantes do que as áreas secas, mas elas têm uma grande probabilidade, uma grande influência nesse sistema de como ele funciona como um todo. A grande descoberta da nossa modernidade é a interligação profunda entre todos os seres vivos. E isso é fundamental para que a gente possa estar trabalhando os seres e o espaço onde eles habitam. E existem vários tipos de áreas úmidas? Com certeza. E esses espaços são bastante variados. São variados tanto naquilo que a gente toca perto das cidades, como o Lago Paranoá, que foi citado, quanto em áreas um pouco mais distantes e mais bonitas, como o Pantanal, como em áreas até dentro dos oceanos, como o Parcel, que existe de abrólhos e Manuel Luiz, que é extremamente interessante e bonito, já estive lá. E são áreas que têm uma significação bastante interessante. Roberto, qual é a extensão das áreas úmidas no nosso país? Bom, nós temos estimativas de que as áreas úmidas cobrem cerca de 6 milhões e meio de hectares, representando, então, ecossistemas aquáticos, tanto de água doce, no lado continental, quanto costeiros e marinhos, de extrema importância, tanto para a conservação da biodiversidade, como nos serviços ambientais que são fornecidos também para a população, como a questão da qualidade da água, a proteção da linha de costa, retenção de nutrientes e diversos outros serviços. E para que seja considerada uma área úmida, basta possuir água? A questão da presença da água realmente é um aspecto essencial para a definição de uma área ou zona úmida, se nós formos seguir o que diz a Convenção Internacional de Zonas Úmidas, também conhecida como Convenção de Hansa, em homenagem à cidade iraniana, onde ela foi assinada. Então, a presença de água é fundamental, podem ser ambientes aquáticos de água continental, como eu mencionei, representados tanto por rios, lagos, banhados, lagoas... Mangues também? Manguesais na área costeira, né? Manguesais, lagunas, estuários. E na parte marinha, as áreas ou zonas úmidas, representam, inclusive, ambientes submersos até 6 metros de profundidade, incluindo aí grande parte dos recifes de coral. Você falou sobre essa Convenção de Hansa. Que convenção é essa? Ou foi essa? Bom, essa convenção, ela foi pensada e ela foi acordada entre diversos países com a preocupação de se proteger inicialmente, principalmente aves aquáticas migratórias, muitas delas que migram dos polos, tanto norte e sul, passando aí por diversos continentes e por diversos países e aí precisando, então, da proteção desses países para que elas pudessem completar o seu ciclo de vida e pudessem ter acesso a essas áreas ou zonas úmidas onde elas se reproduzem, se alimentam e completam o seu desenvolvimento. Então, essa convenção internacional, inicialmente, foi pensada com foco nas aves aquáticas, mas, posteriormente, na década de 90, se percebeu a importância de ampliar a conservação das áreas úmidas de uma maneira mais ampla. Então, hoje em dia, a convenção tem esse aspecto, realmente, de proteger esses ambientes como um todo. Luiz, o Roberto tocou num ponto muito importante, que é com relação à preservação das espécies. Essas áreas úmidas, elas são responsáveis pela preservação, pelo surgimento de inúmeras espécies que hoje até estão ameaçadas? Com certeza. Esse é o grande desafio nosso. Mais uma vez, voltando a essa visão global das coisas, A interligação das pessoas com o meio ambiente, ela é profunda e muito mais significativa do que aquilo que a nossa vã filosofia permite imaginar. E essa interligação, cada vez, cada ano que passa, os cientistas mergulham mais e percebem que existe essa ligação íntima e profunda. Então, nossos comportamentos o tempo todo estão influenciando e sendo influenciados por toda essa biologia, toda essa qualidade sistêmica que existe no meio ambiente. Então, isso é fundamental nessa ocupação, nessa possibilidade que a gente tem de aproveitar essas áreas de uma maneira mais orgânica, mais realmente com qualidade, que permita que isso possa acontecer de uma maneira bastante interessante. E, na verdade, o que acontece é que as pessoas ocupam e nós não percebemos exatamente como é que isso se estabelece, de que forma esses prejuízos são causados. Afinal de contas, se uma espécie deixa de migrar para um lugar, se ela desaparece, mas eu estou usando aquela área para uma atividade minha, eu não estou muito preocupado com isso, porque eu não vejo essa ligação que os cientistas começam a perceber e que as pessoas começam a perceber a partir das mudanças climáticas, a partir da descoberta do problema do ciclo de nitrogênio, alguns problemas que já têm sintomas muito claros estabelecidos pela ciência. Roberto, o Ministério, ele acompanha a preservação dessas espécies que vivem em áreas úmidas? Sim, o Ministério do Meio Ambiente acompanha e avalia continuamente, com o auxílio também do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o estado de conservação de diversas espécies, muitas delas que habitam essas áreas úmidas, e o Ministério do Meio Ambiente também acompanha o monitoramento da cobertura florestal de vários biomas, muitas dessas florestas estão associadas também a cursos d'água. Então, nós temos sim um acompanhamento do estado de conservação de espécies, dos ecossistemas e também dos biomas, e o Ministério do Meio Ambiente tem também colocado proativamente diversas ações, iniciativas e projetos para conservar toda essa biodiversidade extremamente rica do nosso país. A gente vai continuar conversando sobre esse assunto, mas agora vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já! Estamos de volta com o Meio Ambiente por Inteiro, que hoje discute a proteção das áreas úmidas. Antes do intervalo, nós conversamos sobre a definição das áreas úmidas e sobre a importância que elas têm para a humanidade. Agora eu queria falar um pouquinho, Roberto, sobre essa questão das ameaças a essas áreas. Além da ocupação populacional, existe alguma outra coisa que pode provocar o desaparecimento ou causar algum prejuízo maior para essas áreas úmidas? Sim, além da ocupação populacional, existem diversas outras pressões que estão sempre cercando e mesmo impactando diretamente as áreas úmidas, por exemplo, a questão da expansão de cultivos agrícolas, de aquicultura, o cultivo de camarão em áreas de manguezais. Claro que essas atividades podem e devem se desenvolver de forma ordenada, mas muitas vezes ocorre essa frente de sobreposição entre conservação e uso das áreas e ocasionando um impacto para esses ecossistemas úmidos. A questão da ocupação da orla por diversos empreendimentos, de forma também não ordenada, tem causado inúmeros impactos. E a questão também da poluição é importante mencionar, porque causa um impacto, às vezes, menos perceptível no primeiro momento, mas também de grandes repercussões sobre o equilíbrio desses ambientes. A navegação, ela também pode trazer algum prejuízo para esses ecossistemas? A navegação também pode ser considerada uma fonte de impacto se ela não estiver cercada de alguns cuidados mínimos, como a questão de se evitar o derramamento de óleo, lavagem de tanques, de navios, desses ambientes costeiros. Mas, via de regra, a navegação em si não seria uma fonte de impacto expressiva para as zonas úmidas. Agora, Luiz, essa questão que o Roberto tocou com relação à poluição é muito importante, porque em Brasília, por exemplo, nós vimos a matéria que falou sobre o lago Paranuá. O lago, durante muitos anos, ele foi poluído. Existiu todo um trabalho para a despoluição desse lago. E a comunidade ganhou muito com isso, não é verdade? Perfeito. O grande problema, seja das áreas úmidas ou de outras, eu vou voltar para essa questão, são os desafios que a gente tem que enfrentar em relação à gestão. Como gerenciar essas áreas? De que maneira a gente vai permitir que elas possam ser trabalhadas e usadas e aproximadas dentro de um grande ambiente onde as coisas se interligam? E esse é o X da questão, que se reproduz no lago Paranuá, que se reproduz em todas as outras áreas úmidas. Uma coisa, como foi muito bem lembrado pelo Roberto, quando existem impactos indiretos que não são sentidos imediatamente. Porque a ocupação direta, as pessoas... Bom, aqui todo mundo, por exemplo, em Brasília, as pessoas percebem. Ah, elas estão ocupando a área do lago, que é uma área pública. Então, isso tem impacto direto na área de proteção ambiental, no entorno dela, na população que ali vive. Por exemplo, uma coisa que as pessoas não têm conhecimento, o lago Paranuá tem, por exemplo, um berçário de lontras. As pessoas não conhecem, tem uma região de uma saída de um córrego. Mas as pessoas só percebem que existe vida, apesar de ter sido um lago artificial, que existe todo um sistema que foi montado em torno dessa área úmida e que contribui de várias formas para a vida humana. E o desafio é como o Estado e como a sociedade pode trabalhar com isso. Porque, antigamente, na primeira visão de meio ambiente, a gente tinha uma visão de que a gente poderia cercar uma área e proteger. É um parque que ninguém toca. E isso, cada vez mais, é difícil que nós tenhamos áreas que são totalmente... Ah, temos que ter algumas que são assim. Mas essas áreas têm que ter interação com as pessoas, elas têm que ser usadas e são usadas indiretamente. E é aí que está o desafio do Estado e da população, da sociedade, de gerenciar esses espaços. Falando, então, sobre essa questão do gerenciamento, Roberto, o que diz a legislação com relação às áreas úmidas no nosso país? Bom, nós temos diversos marcos legais que promovem a necessidade de conservação, de uso racional sustentável dessas áreas. A própria Constituição, no capítulo de meio ambiente, ao determinar que os biomas constituem patrimônio nacional e devem ser conservados. Então, os biomas Amazônia, Mata Atlântica, Zona Costeira e Marinha, todos eles, o Pantanal também, eles abrigam áreas úmidas de extrema importância. E temos legislações específicas, a política nacional de águas, e a política nacional de meio ambiente, que, de uma maneira mais ou menos direta, proveem, então, vamos dizer assim, todo o arcabouço necessário à proteção desses ambientes. Como é que essas mudanças climáticas, Luiz, elas podem afetar essas áreas úmidas? É, isso é bastante interessante, porque é aí que a gente começa a perceber toda essa interligação de que nós estamos falando até agora, né? O Roberto tocou bem em alguns aspectos. Você tem novas atividades econômicas acontecendo, como portos novos sendo implementados, né? Você tem a questão da poluição, ela diretamente afeta isso. E o problema todo é que a gente ainda tenta olhar isso de uma maneira global e não consegue. A gente tende a se prender ao espaço nacional. O Pantanal não acaba dentro do território brasileiro, né? Ele se estende por toda uma região continental. Nas Aras Marias, isso é flagrante que a gente não pode, não dá para a gente trabalhar somente numa determinada região, porque nós temos correntes que levam isso para outro local. E essa é a questão de como gerenciar globalmente esses fenômenos, né? E aí nós temos o duplo papel que a gente tem do problema da governança desses espaços, né? Onde a sociedade faz, ela executa, ela é um ator extremamente importante, porque o governo não consegue, e nem pode nenhum governo, né? Conseguir controlar essas áreas. A importância da educação e dessa conscientização das pessoas de que existe essa interligação é fundamental. E essa interligação não é somente próxima, ela é bastante distante e indireta. Como, por exemplo, a questão que nós estamos enfrentando no Brasil, o problema de esgotos, esgotos sanitários, esgotamento, redes de esgoto. Esse é um problema que a gente, sem estar lidando diretamente com ele, tem uma influência direta nas áreas, por exemplo, úmidas do litoral. Onde os rios carregando a quantidade de esgotos não tratados e que passam por essas áreas, que chegam a essas áreas é fundamental. A quantidade de detritos, de resíduos que são colocados no mar como um todo e que começam a se acumular, elas vão trazendo um grande prejuízo para essas áreas. A questão das mudanças climáticas, que são simplesmente um efeito do aquecimento global, né? E essas mudanças, elas vão trazendo a elevação do nível do mar, principalmente nas áreas úmidas perto do litoral, que é a maior parte de todo o mundo, se a gente estabelecer a população mundial, desde o início dos tempos, as pessoas iam buscar as regiões mais próximas das comunicações, e onde tinham água, áreas úmidas para habitar. E essas pessoas serão as mais afetadas, as cidades, os grandes centros de decisão, serão mais afetadas diretamente, porque, indiretamente, as áreas de produção no interior serão grandemente afetadas, né? E causando um prejuízo direto para as pessoas que estão lá no litoral. Mas elas são as áreas de grande ocupação, de megalópolis, né? E que vão ser extremamente afetadas com as mudanças climáticas, né? E as áreas úmidas, elas têm um papel bastante importante nesse tipo de coisa, e estão sofrendo bastante com esse, com o nosso despreparo e nossa falta de cuidado para cuidar delas. Roberto, essas áreas úmidas, então, elas têm capacidade de minimizar o efeito estufa? Sim, as áreas úmidas, elas atuam tanto na questão de mitigação das mudanças climáticas, a mitigação no sentido de diminuir a quantidade de carbono que entra na atmosfera, justamente pelo papel desses ecossistemas de reter carbono, né? De absorver e reter o carbono. Então, com isso, mitigando ou diminuindo impactos futuros de alterações de mudanças climáticas, né? Só para dar um exemplo, manguezais e áreas de banhados e alagados, costumam reter uma quantidade de carbono de 10 vezes ou mais do que florestas tropicais. Isso, muitas vezes, é desconhecido, né? Da população. Por outro lado, também, as áreas úmidas, elas têm um papel importantíssimo na adaptação às mudanças climáticas. A adaptação no sentido de que os efeitos das mudanças climáticas sejam minimizados com medidas que venham a ser adotadas, né? Então, por exemplo, a questão da proteção da linha de costa, a diminuição da erosão costeira e também de ambientes aquáticos continentais, isso tudo favorece a manutenção da qualidade ambiental e dos serviços que são usufruídos por toda a população. Você acredita que a falta de conhecimento da população com relação à importância da preservação dessas áreas é um fator preponderante do que diz respeito mesmo à proteção de todo esse ecossistema? É, a questão da informação e da conscientização da população é importantíssima, né? Porque a gente costuma cuidar e conservar aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente teve informações de que realmente vá trazer algum benefício social, econômico, né? Não apenas ambiental. Então, nós temos procurado no Ministério do Meio Ambiente também desenvolver inúmeras campanhas de educação ambiental, de informação, da importância dessas áreas úmidas, né? Para que, na tomada de decisão, na questão de, às vezes, conservar ou converter uma área úmida numa outra área, isso seja levado em conta, né? Porque se perdem, às vezes, milhões ou bilhões de dólares em serviços ambientais e, muitas vezes, a área convertida, ela não gera esse mesmo recurso para toda a sociedade. Quer complementar? É, eu acho que esse é o grande eu-x da questão. Voltamos ao problema da gestão, né? Por exemplo, agora nós estamos discutindo um código florestal onde esta questão está diretamente ligada. Nós estamos falando, justamente, da ocupação de áreas de manguezagem, nós estamos falando de áreas de proteção ambiental, das áreas de preservação próximas aos leitos dos rios. Nós estamos falando, justamente, de algumas áreas que são apropriadas. Eu diria que não tanto por falta de informação, mas, às vezes, por um processo de informação que leva a que nós creiamos que o desenvolvimento econômico é apenas crescimento. Então, começamos a utilizar as áreas indevidamente, para o benefício de poucos, né? Sem visualizar esse benefício de muitos que estão sendo perdidos. Então, com isso, a gente tem que ter esse equilíbrio onde a sociedade, como um todo, tem que visualizar isso. Isso parte até dos nossos formuladores de política, dos nossos deputados, dos nossos senadores, dos nossos legisladores, dos nossos juízes, de modo que a gente possa perceber como é essa interligação e de que maneira a gente pode estar trabalhando, não só para poucas pessoas que se beneficiam com essa apropriação, às vezes, dessas áreas, mas essa parte, essa borda das áreas úmidas, e que são muito importantes, e que trazem benefício só para algumas poucas pessoas, em prejuízo à coletividade. Roberto, a Rio Mais 20 está próxima, serão tratados diversos assuntos com relação à sustentabilidade. As áreas úmidas estão incluídas nessa pauta de discussão? Sim, com certeza as áreas úmidas serão discutidas, por toda essa importância que foi relatada, não apenas na conservação da biodiversidade, mas todos os serviços ambientais que são prestados, e considerando-se que, inclusive, a questão da oferta e segurança de fornecimento de água, recursos hídricos, para as presentes e futuras gerações, deve se tornar uma das questões centrais das discussões e debates em fóruns nacionais e internacionais. Então, toda essa questão, com certeza, vai ocupar um ponto, acredito que central, em muitas das discussões que vão ocorrer na Rio Mais 20. A presença de vocês aqui no nosso programa. Eu agradeço. E nós ficamos por aqui, mas, semana que vem, a gente volta a se encontrar em mais um Meio Ambiente por inteiro. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto